O Real vem tentando a contratação de Mbappé há dois anos, mas o PSG conseguiu resistir às investidas, mantendo o craque da seleção francesa até o fim do contrato embora o clube de Paris não tenha nada a receber por uma possível transferência à imprensa local já havia informado que Mbappé fez um acordo com a diretoria abrindo mão de aproximadamente 80 milhões de euros, 428 milhões de reais de bônus de fidelidade a que teria direito. Pelo regulamento internacional de transferências da FIFA qualquer jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe quando estiver a menos de seis meses do fim do seu compromisso atual como é o caso de Mbappé não há no entanto indício de que o francês já tenha firmado pré-contrato com o Real Madrid. Mbappé tem 31 gols e 7 assistências com a camisa do PSG em 2023 e 2024 e atualmente o jogador com mais participações em gols em todas as competições de clubes da temporada na elite da Europa, craque da seleção francesa até o fim do contrato. Embora o clube de Paris não tenha nada a receber por uma possível transferência, a imprensa local já havia informado.